Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlão e hoje quero responder mais alguns amigos aqui do canal. Hoje a pergunta é sobre como diferenciar machos e fêmeas de canário da terra. E se você gostou desse assunto, deixe um like, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um recado para mim, faça um comentário nesse vídeo ou me chame no WhatsApp. Meu número está aí na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Eu quero hoje responder, então, são várias perguntas aqui. Um é o Fábio Virgílio. Como diferenciar macho e fêmea quando ainda estão pardos? E parabéns pelo excelente vídeo de canário da terra. Obrigado aí, Fábio. E eu vou ler as outras perguntas e na sequência vou responder todas. O Danilo Cardoso. Boa tarde. Como eu posso saber se o canário pardo é macho ou fêmea? Outra pergunta. O canário da terra, ele aceita, se o pardo for macho, ele aceita como fêmea? O Romário Vaqueiro pergunta assim. Qual a diferença do macho e da fêmea? E o Bruno Oliveira faz a seguinte pergunta. Professor Carlão, bom dia. Como posso identificar uma fêmea de canário da terra sem tocar nela, sem pegar no pássaro? Eu quero agradecer que o Fábio, então, o Danilo, o Romário e o Bruno o participarem. Vamos lá. Canários da terra, existe diferença entre macho e fêmea, mas quando eles são adultos. Quando são filhotes ainda, que não fizeram, às vezes, nem a primeira muda, impossível descobrir. A gente fica vendo aí alguns vídeos, as pessoas mandando soprar debaixo do peito da ave, ou então dizem que tem uns risquinhos diferentes, mas isso não é nenhuma comprovação. Não existe nenhuma comprovação de que esses detalhes vão diferenciar machos e fêmeas. O detalhe mesmo é quando eles vão mudar, eles mudam de pena, e os machos vão ficar mais amarelos. Esse que você está vendo é um adulto, e a fêmea é essa outra aí, a cor é diferente. E aí eles são adultos, e tem diferença entre macho e fêmea. Mas quando filhotes, infelizmente, não é possível descobrir. Aí, essa questão de olhar debaixo, de soprar debaixo pra ver a cloaca, ela funciona, às vezes, para os pássaros que já são adultos. E se eles já são adultos, não precisa de olhar, não precisa de fazer isso. Existe mesmo uma diferença, na maioria dos pássaros adultos, a cloaca do macho é diferente da fêmea. Então, pessoal, não é possível identificar machos e fêmeas em filhotes. A não ser que você faça o exame de DNA. Mas, exame de DNA tem um custo na internet. Acho que há sites aí que fazem esse tipo de serviço. Mas, isso é pra criadores profissionais. Mas, a maioria das pessoas, então, esperam o canário virar, o que a gente chama de virar, que é mudar, começar a cantar, ou então a fêmea se transformar na fêmea adulta, pra eles diferenciarem qual que é o macho da fêmea. É isso, então. É mais um vídeo. Se você quiser participar, quiser deixar um comentário aí, eu terei imenso prazer em responder. E quero agradecer, de novo, os participantes desse vídeo. E obrigado a todos vocês. Um abraço e até um próximo vídeo. E obrigado a todos vocês. E obrigado a todos vocês.